Eu comprei uma caçambada de areia essa daqui, aí vieram vários cimentos inclusive esse cajueiro aqui, veio nela que ela veio de Juncâmara, da 74 quilômetros daqui de onde eu estou inclusive essa planta aqui, que eu quero falar dela e essa aqui é a mesma, vou falar uma história bem breve sobre ela, que é bem interessante então pessoal, vou estar falando para vocês o porquê que eu gosto dessa planta aqui são dois motivos, um deles é que em 2017 18, eu criava ovelhas eu tinha um rebanho de ovelhas, umas 12, 15 ovelhas, depois que eu aumentei era da raça Dorp, e eu não estava trabalhando na época e elas, acabou o pasto, elas eram criadas no sistema extensivo, elas iam para o pasto, veio a seca, acabou com o pasto e elas estavam à procura de comer, aí já querendo entrar em quintais das casas do assentamento, onde eu criava daí achei eu falando com uma pessoa que conseguiu para mim, o espaço lá ele achou melhor confinar elas só que confinado elas comem muito e daí eu tinha que ir a duas vezes pela manhã e pela tarde e a raia e ração caro criar confinados sai caro e olha que nem estava o preço que está agora que agora em 2024 está bem caro daí a pessoa que conseguiu me ceder o espaço para criar as ovelhas, que é Ronilson lá da Nova Esperança, se você estiver assistindo obrigado Ronilson por ter conseguido inclusive eu aprendi muita coisa com ele ele também plantava a melancia da variedade Magno lá nascia muito esse mato aqui ó, predominava muito esse mato ele plantava a melancia da variedade Magno e como ele não usava o mouse para quem não sabe o que é mouse, é uma lona bem fininha um plástico que bota perto da planta e a vida está nascendo a erva daninha que aqui na plantação, na fruticultura é a erva daninha, a malva essa chamada malva aqui na região é conhecida como malva o nome científico é esse que está aparecendo aí na tela e como ele não usava o mouse daí nascia muito essa malva aqui e ela competia por água e por nutrientes usava o fertilizante daí ele me foi lá e autorizou para mim ir lá buscar aí toda tarde eu ia buscar a malva eu trazia um amontoado bem grande na moto no bagageiro da moto aí isso aqui essa planta aqui ó, chamada malva foi com ela que eu consegui salvar o rebanho era confinado inclusive lá as folhas eram bem largas aqui já está larga ó aqui ela dá ó a palma aqui da minha mão mas lá ela ficava bem larga e lá ela pegava o fertilizante e a água inclusive aqui na minha pequena propriedade não tem veio essas daqui porque foi de fora veio de outra cidade mas aqui na região aqui pertinho tem mas aqui no meu não tem dela então esse é um dos motivos de eu gostar dessa planta da malva e outro motivo de eu gostar dessa planta da malva é devido as minhas idas lá buscar o o alimento para as ovelhas né e buscar a malva um dia o secretário estava lá fazendo uma visita lá em Ronilson que era o dono lá de onde eu criava as ovelhas aí daí ele veio no meu esforço né que eu ia lá arrancava e ia amarrando na moto ficava aquela torcerona desse tamanho aí ele viu que era esforçado aí foi e me convidou quer trabalhar comigo lá na secretaria de agricultura que ele era o secretário né é José Reginaldo chamou ele aqui de Dedé de El inclusive se ele estiver assistindo obrigado pela oportunidade de ter trabalhado com você na secretaria de agricultura aí daí ele falou eu vou batalhar eu disse quero eu só vou batalhar uns 15, 20 dias ele foi lá falou com o prefeito me levou até lá falar com o prefeito vereador aí que tem influência política né aí eles conseguiram aí eu fui trabalhar dando assistência técnica aos criadores de peixe aqui da região e logo depois foi que eu fui passar a capturar abelhas mas de início eu fiz assistência então é por esses dois motivos de eu gostar dessa planta aqui chamada Malva então pessoal essa foi uma breve história né sempre que eu vejo ela eu me lembro que consegui salvar os animais e consegui um emprego ter um pouco de envolvimento através dela né então obrigado quem chegou até o final obrigado por ter assistido escutado a minha história né esse é mais um vídeo do meu dia a dia e obrigado pela atenção e nos encontramos no próximo vídeo